E olha só, gente, a fanfarra da Pai tem ensaiado todos os dias para fazer bonito, viu? Depois de um tempo desativado, a fanfarra está de volta e com gás total. A reportagem do Israel Espíndola. Ritmo que não pode perder o compasso da bateria. Essa é a fanfarra composta por alunos da Pai. Jovens e adultos com algum déficit de intelecto, mas que estão super afinados. Na linha de frente, as meninas fazem o corpo coreográfico, estandarte e o pelotão de bandeiras. O que não falta é o gingado. Sob o comando do regente, os alunos mostram talento com a música. A fanfarra ficou por algum tempo desativada, mas voltou com um pique todo. Os ensaios têm mudado a vida dessa turma, que é muito talentosa, como explica a diretora da unidade, Neuza Inácio. Com certeza, isso é uma meta da nossa gestão. Do presidente da Pai, Nelson Torres, nós estamos reativando essa fanfarra, porque, como vocês observaram, a fanfarra é uma alegria, os nossos estudantes adoram músicas. Então, quando nós abrimos as inscrições para convidá-los, os nossos estudantes, foi uma surpresa muito grande, porque quase 100 alunos, eles querem participar dos ensaios da nossa fanfarra. Depois de um tempo, a fanfarra da Pai está de volta. São 43 alunos. Eles estão ensaiando para a apresentação em uma data muito especial, o dia 15 de junho. Além do desfile cívico-militar do aniversário de Três Lagoas, a fanfarra da Pai quer participar de outros eventos. Essa experiência de trabalhar com a música com esses alunos foi uma surpresa muito grande para o regente Gersino Francisco, mais conhecido como Caçapava. Mas é muito importante, é um aprendizagem até para mim também, né? Junto com eles, que a gente vê o esforço deles, a vontade que tem, que a banda para eles aqui é tudo, entendeu? Então, é um trabalho que a gente faz, é vagaroso. Uns assimiram fácil, rápido, e outros têm mais dificuldade um pouquinho, mas a gente consegue colocar eles para trabalhar juntos. A diretora da Pai de Três Lagoas nos contou que, depois que a fanfarra voltou, os alunos estão mais comprometidos com os ensinos. Eles levam a série porque querem fazer bonito no desfile e nas apresentações. Eles têm essa grande habilidade, não é, de estarem aqui, porque para estar na fanfarra exige regras, normas, exige assiduidade aqui na escola, exige também que eles estejam lá na sala de aula, fazendo as suas atividades. Então, a música, a fanfarra hoje aqui na escola contribui com diversas situações para que eles melhorem aqui na escola também. A primeira apresentação aconteceu no sábado, dia 11 de maio, quando a Pai celebrou o Dia das Mães. Confira uma palinha que eles nos deram. A primeira apresentação aconteceu no sábado, dia 11 de maio, dia 26 de maio, dia 2 de maio, dia 18 de maio, dia 5 de maio, dia 4 de maio e dia 26 de maio, dia 2 de maio, dia 16 de maio, dia 10 de maio e dia 17 de maio, dia 5 de maio. Aumim City Barn Wahrуч vive com diversas situações na escola em Nova Iorque, dia 20, mid si 31, 2020, na escola em saúde dos softwares de hands, a causa daใ Gradi PRS eities, USboliza.